E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos, aqui é mais um vídeo. Qual que é o vídeo de hoje? A gente vai fazer um desafio, onde ela vai me fotografar e eu vou fotografar ela também aqui, a gente tá na Colônia Vítima Arsum, que fica aqui perto de Curitiba. Então a gente vai fazer um videozinho assim. A gente vai fazer como? A gente vai fotografar, vou mostrar todas as horas a gente fotografando, né? Tentar fazer ali com tripé, com celular e depois eu coloco no cantinho enquanto tá fotografando as fotos que a gente fizer, tá? Tem alguma dúvida? Sobre câmera, sobre alguma coisa? Então, vamos começar o vídeo. Bom, então a gente vai começar fotografando aqui, ó, esse espaço cheio de árvore, cheio de coisa bonita aqui. Quem vai começar? Eu ou você? Eu? Então eu vou começar, a gente vai fazer algumas fotos aqui nesse cantinho pra não atrapalhar a estrada e poder fazer uma vibe bem folk, né? Formatar a câmera, viu? Formatar a câmera faz bem, tá cheio o cartão. Ó, tô usando a 35 aqui com a USR, tá? A gente vai começar com ela. Eu também trouxe a 85 e a 11 e 16, mas aí eu vou, eu mostro pra vocês quando a gente mudar. Qualquer coisa eu coloco uma legendinha no canto falando qual lente a gente usou e qual câmera. Vamos começar. A gente tira um pouquinho alto, pode deixar, mas tira só ele dar tudo isso aqui. A gente tira um pouquinho alto, pode deixar, mas tira só ele dar tudo isso aqui. A gente tira um pouquinho alto, pode deixar, mas tira, mas tira só ele dar tudo isso aqui. A gente tira um pouquinho alto, pode deixar, mas tira só ele dar tudo isso aqui. A gente tira um pouquinho alto, pode deixar, mas tira, mas tira só ele dar tudo isso aqui. Acabamos aqui no primeiro local. A gente aproveitou um pouquinho dessas árvores aqui e agora a gente vai procurar mais um lugar pra fazer foto diferente. E eu recebi mais. Tá se achando, né? Vamos lá pessoal, segundo lugar a gente vai fazer foto. Vamos usar todo esse cenário mais acabadinho aqui, fazendo com uma vibe mais destruída, né? Ela tá ali, vai me atacando, passando muito vidro também. Então, vamos começar. Agora a Gabi vai fazer umas fotos minhas aqui, ela vai ter que escolher desse espaço aqui como que ela quer usar. Então, vamos lá. Espero que tenha ficado legal, senão... E ó, memorando pra todo mundo que vier pra cá de carro, prepare-se, juntem dinheiro já pra lavar o seu carro logo após. Porque, mano, o bagulho tá sujo. Acabou que aqui foi bem rapidinho, foi super veloz, a gente fez algumas fotos ali. Dentro da casa, né? A gente não fez muita, mas vou deixar tudo aí mostrando pra vocês, tá? Durante o desafio. Pessoal, chegamos aqui no terceiro local, onde a gente vai fazer o fim do desafio. Meu Deus, o carro acabou de passar na lama. E ele está vindo pra cá, deixamos saídas do caminho. Bom, agora sim podemos falar. Gente, chegamos ao último local do desafio. A gente vai fazer aqui, ó, na Lagoa Azul, que fica aqui perto de Curitiba também. Vamos fazendo mais umas fotos por aqui e vou mostrar tudo pra vocês, tá? E se você ainda não conferiu, tem um pouquinho mais sobre esse local, tal, como chegar lá no vlog que eu postei anteriormente. Então, acho que vale a pena conferir. Ó, USR, gente, com R11.16 agora. Vocês já viram fazendo a dela agora? E vamos ver se ela consegue criar alguma coisa aqui e não me fazer morrer ao mesmo tempo, tá? Porque eu quase morri sozinho umas duas vezes já. É, gente, vocês vão ter que falar aí quem que fez melhor, o que. Porque, né, não sei. Esse lugar foi difícil aqui. Ela ficou com medo porque eu quase morri algumas vezes, mas eu acho que vai valer a pena ver essas fotos aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo do desafio. Foi uma coisa que a gente pensou espontaneamente aqui em fazer e eu acho que ficou legal. É, a gente, eu vou mostrar tudo bonitinho, né? Então, não esquece de deixar seu comentário, seu feedback, porque aí a gente pode fazer mais versões desse vídeo em lugares diferentes. É, eu acho que vocês vão gostar, né? Então, muito obrigado pra quem ficou até aqui. Agradece. Obrigada. E até a próxima. E até a próxima.